Benicio está aqui. Não acredito. Ai, eu não acredito que o Roller sou mal assim. A Amber vai se arrepender tanto do que ela fez. E você, o que foi? Ai, Benicio, por favor, nem pense em falar que se arrependeu porque tudo isso... Eu também nem gostava muito dela. Ah, claro. Bom, o que vamos fazer com isso? Deixa que eu levo. Tá bom, mas guarda bem. Agora só falta ligar para o vídeo. E tchau, tchau, gerente do Roller. Bom dia. Bom dia. Posso saber o que estão fazendo aqui tão cedo? E por que quer saber? Por acaso não podemos estar nesse lugar? É o dono ou o que... Não responderam o que ele perguntou. Ah, claro. E como você é a chefe, a gente tem que responder. E é isso? Não, não sou a chefe, sou a gerente. Mas você gostaria. Nós não vamos responder nada. Temos o direito de estar nesse lugar como e quando quiser. Pega leve com a minha namorada, ok? Ah, já veio o namoradinho defender, né? Ai, chega. Chega, não adianta. Não dá para falar na boa com eles. Sempre tem que magoar os outros para serem felizes. Me dá um pouco de pena. Perdão? Sente pena da gente? Sinto. Tomara que um dia consigam entender. Entender o quê? Que quando tentamos constantemente prejudicar outra pessoa, é porque nós mesmos estamos mal. Mas eu não julgo, não. Porque eu era exatamente igual a vocês. Mas eu mudei. Não, não... Você, principalmente. Realmente é desejo do... ... que você consiga mudar. Obrigado. Mas tudo bem. Vejo que estamos bem longe. Ai, Amber, eu não estou nem um pouco afim de escutar o seu sermão de boazinha, tá? Porque sabe que eu tenho a missão, Emilia. Vamos embora. Duas coisas. Eles estão tramando algo. É, Jess, eu sei. E a segunda e mais importante é que eu te amo.